A gente dá comida, bom né mãe? Mãe, é bom dar comida pra gente do Bocão Cante, porque come tudo. Come tudo, essa menina. Gassinha, gassinha tem, tem bem feito, gassinha de você, hein? Deixa a mamãe limpar esses restos de comida aqui, fica quietinha. Isso, que é lindo, comendo. Eu sou boa do apetite, eu como minha sopa todinho. Mamãe faz sopinha deliciosa, eu como tudo, não dou trabalho. Como sopinha e como minhas frutinhas. Ah, 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 tchú, 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 tchú. Eu assisto desenhos e bebo aguinha, durmo vários soninhos e durmo a noite toda. Sou um neném perfeito e muito boazinha. Minha mãe me ama, ela acha que eu sou um presente do céu. Ela fala toda hora, Jesus mandou, presente do céu. Tem uma vez que eu penso, minha mãe é maluquinha. Tem uma vez que eu penso, minha mãe é uma doidinha. Né, meu bem? Você pensa, mamãe, é doidinha assim na cabeça mesmo, hein? Mamãe, pra que cantar essas músicas mais doidas? Mãe, 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 mãe A menina queria tanto ganhar um beijo. Cadê o beijo de mãe? Cadê? O quê? Quer dar beijo não? Chega de beijo. Tá dando beijo desde cedo. Ela canta também, gente. Ela aprendeu a mamãezinha dela cantar. Ela canta igual mamãe. Né, meu amor? A gente canta. Nós somos uma família de cantores, não é, meu bem? Hã? Foi tudo pra fora. Deixa eu pegar as reis de comida. Não. O que é? Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Que linda. Não pode limpar, né? Você não gosta, né? Mas não gosto que passe a colher nas minhas bolsessas. Acho desagradável. Não. A Milena é uma menina muito perfeita. Ela só tem qualidades. Olha aqui, eu conheço. Ela já faz tempo. Mas nunca vi nenhum defeito nela. Só tem qualidades porque ela foi feita por Jesus. Né, mãe? Mãe, é porque foi Jesus Cristo quem me fez. E ele não me pôs defeitos. Só coisas boas, né? Ele não é o Senhor perfeito? Jesus Cristo? Oh, meu Deus! Um. 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 Queremos mais. Mais? Helena? Você quer mais? Deixa eu arrumar essa cadeirinha aqui. Eu vou arrumar aqui. Porque se tá virando pro outro lado. Tá difícil de dar comida desse zeto. É muito ruim dar comida pra quem vira pro outro lado. É. Psss. Psss. Quem que tem aí, mamãe? Que você quer te lar? É o Sissi, mamãe. Quer te lar esse Sissi, meu bem? Quer te lar? Ali, meu amor. Então, vamos lá te lar. Eu tô vendo que tá te incomodando. Sissi, Sissi, né? Tá te incomodando? Levanta a cabeça pra o meu nome e abre aqui. Vamos? Nossa, tá muito suja, viu? Eu não queria falar em nada, mas você está muito suja, minha menininha. Tá. Tá. Ya, pessoal. Pessoal. Tchau, ze... Vamos lá.